Fala pessoal, beleza? Sandra Mara falando do Manual dos Olhos Essenciais. Hoje eu estou aqui para falar sobre esse óleo maravilhoso, o nosso Limão Glass, nosso Capim Limão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa um like e bora para o vídeo. Vamos aprender sobre esse óleo fantástico de Limão Glass. O nosso Capim Limão é eletrizante, regenerador e purificante. Um dos óleos mais em conta que a gente tem na empresa, porém é um óleo maravilhoso, muito eficaz também. Muito usado na indústria farmacêutica para a síntese de vitamina A, ou seja, é um óleo super poderoso. Então a gente tem que ter na rotina nossa diária, tanto de beleza como de saúde, como na saúde da nossa casa também. Principais usos, cânceres, tumores, pressão arterial vai ajudar bastante, colesterol, lesão do tecido conjuntivo, dores nas articulações, ligamento, tendão e retenção de líquidos. É isso mesmo, pode estar ingerindo esse óleo essencial maravilhoso, pode estar passando na pele, pode colocar algumas gotinhas no difusor, no nosso difusor de ambiente e pode também estar colocando uma gotinha na palma da mão e posso fazer a limpeza na minha casa? Pode, vai ficar um cheiro, gente, maravilhoso. Só uma dica, ah, eu vou passar na pele, passe diluidinho com óleo de coco, né, porque o nosso capim limão ele é bem forte, né, e às vezes pode arder, né, fazer uma ardência na sua pele. Então dilua com óleo de coco fracionado da Doterra. É, pra tomar, tome em cápsulas, tá, compre as cápsulas vegetais, né, e pingue lá duas, três gotinhas conforme a sua necessidade. Pode estar colocando no mel também. Ah, mas eu prefiro puro. Beleza, ele é meio ardidinho, tá bom, gente? Pra quem já experimentou, né, o limão glass, o capim cidreira, né, que às vezes as pessoas conhecem, sabe que ele é meio ardidinho. Então se você não se opor ao sabor, tranquilamente pode estar pingando na água naturalmente. Agora, se você é mais sensível, aí você coloca nas cápsulas ou pode estar colocando numa colherzinha com mel, tá bom? Principais propriedades. Analgésico, anti-inflamatório, anti-carcinoma, antimicrobiano e regenerativo também. Gente, esse óleo é muito potente. Então você vai poder estar ajudando, né, a ele ficar mais potente ainda com o DDR Prime. Porque no DDR já tem o limão glass. Mas eu quero deixar ele mais potente, mais poderoso, né, mais top mesmo. E aí você pode estar agregando o capim de limão junto com o DDR Prime. Vai fazer uma junção, gente, maravilhosa e vai cuidar melhor da sua saúde. E uma receitinha aqui pra gente finalizar. Frango tailandês com capim de limão. Então você pode estar usando esse óleo essencial na sua cozinha pra aumentar ainda mais o sabor do seu alimento. Procura aí na internet a receitinha aí, ó. Frango tailandês. E ao invés de você colocar ervas, né, do limão glass, você pode estar colocando o óleo essencial de limão glass. Gente, vai ficar maravilhoso. Espero que você tenha gostado dessa dica. Aprende bastante, né, com o nosso limão glass. Até o próximo vídeo e beijo!